Gente, a mulher, eu tô vendo direct aqui, a mulher, Herbert vendiu o sapato que ganhei do meu marido e comprei o body splash e o lip tint, tá? Agora eu tenho uma festa esse final de semana e meu marido tá perguntando. Ela não pode depender, todo mundo fica botando comidinha na boca dela, aguinha, ela tem que pegar o copo e ir lá e tomar água. O carregador? O carregador é problema de família, véi, juro, juro. Fala galera do canal, já chega deixando aquele like. A Virgínia, além de administrar os problemas da família dela, tá tendo que administrar agora os problemas com as clientes que estão vendendo as coisas pra comprar os produtos da Virgínia. Já chega deixando aquele like e veja a Margarete cobrando da Virgínia sobre a criação da Maria Alice. Vocês concordam? Vejam o vídeo, comentem abaixo, deixe seu like pra mais vídeos da família da Virgínia, que isso é uma série. Esse pessoal é fora de série. Não tem como assistir os vídeos da família da Virgínia e não rir. Não vai? Não. Por que você vai me xingar? Vai ter essa polêmica, aí vai o povo que começa a falar mal do Ilhinha, vai falar que o Ineta pega carregador meu, tá me dando prejuízo, vai não sei o que. Pra que esse desgaste? Ah tá, isso é motivo pra você me xingar? Não é não, não é te xingar não, é porque é um desgaste à toa. Pra que isso? Ninguém precisa saber disso não. Isso é problema de família. O carregador? O carregador é problema de família. É, juro, juro. A solução que a minha mãe encontrou foi... Ligar pra portaria pra saber que história é essa. Meu Deus, tô falando de outra coisa, tô falando do carregador do meu irmão. Ele pegou o seu, qual foi a sua solução? Comprar outro carregador. E ficar xingando meu irmão por causa do descarregador pro resto da vida. A criança tem que aprender a ser independente. Ela não pode depender, todo mundo fica botando comidinha na boca dela, aguinha. Ela tem que pegar o copo e ir lá e tomar água. Porque ela já tá crescendo, ela tem que aprender a independência. A única criança que consegue ir lá e pegar e tomar água é o filho do Max, né? Por causa da altura. Não, se você colocar um copinho aqui. Por exemplo, a Maria Alice tá brincando com a gente aqui. O copinho dela tá ali. Não quer sentir sede, ela tem que saber que ela tá com sede. E ela vai lá e pega o copinho e toma água, né? E a gente fica atrás dela dando água pra ela, não. Mas com ela, a Queen gosta que seja assim. A Queen existe. Que a gente pega a garrafinha e coloca na boca. É, tá errado. Caso contrário. Quem tava dando bolinho na boca dela na cozinha depois de falar que ela tinha que pegar sozinha? Porque se não pegava dando bola nela. Não, tem que deixar pra ela pegar sozinha. Eu larguei lá e a Margarete pegou e põe na boca. É não, porque não treinou a menina desde nova. Olha, eu vi o vídeo lá. É, a sede principal é a língua. Deixa aí. Só cola a abelha. Se isso é... Ah, isso é só. Ó, você lembra? Tem sempre, todos têm estrangeiros. Você sabe que é estrangeiro. Não, eu tô vendo o seu som. Ah, é. Eu vejo pelos stories. Eu vejo pelos stories. Ai, meu Deus. Não, eu não mexo assim nada, filha. Você fez. A competição. Não mexe, não. A competição que ninguém queria ver. Não, não, não. 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 E agora... Eu tô com tudo pesando. Comer, nossa, gente, sério. Que fome. Eu tô com muita fome. Eu esqueci de perguntar se tu tá falando. Por que eu tô sentindo tanta fome? Como é que é, ônibus? Comer um pedacinho de bolo de chocolate ou um tijolo. Um tijolo. Tô lá da obra. Tô lá da obra. Tô lá da obra. Tô lá de obra. Diário de obra dele tá diferente. De tempo mesmo. Isso aí não para de empreender. Aí joga mais três crãs. Mais da terceira criança. Mais três empresas. Vai só. Vai ter a cabeça. É, e aí depois ela vai ter a cabeça dela. Mentira? De novo na rua, Maria Alice. De novo na rua, meu amor. A senhora é linda. Me dá a tua cabeça, pelo amor do seu Jesus Cristo. Oi, oi, bolo. Gente, a criança carregando minha bota, que é quase o tamanho dela. A criança está saindo. Ai, ela tá juntando com as outras botas, gente. Vocês não estão entendendo. Né, amadinha? Ai, ela tá vindo colocar no meu pé. Né? Ah, tá. Você veio colocar no meu pé, né, filha? Ah, tá. O pé pode ter ficado lá, mas na canelinha já tá se livrando. Vai, sapatone. Escuta essa história, gente. Gente, a minha irmã, eu tô vendo o direct daqui, a minha irmã. Herbert vendiu o sapato que ganhei do meu marido e comprei o body splash e o lip tint. Agora eu tenho uma festa esse final de semana e meu marido tá perguntando o que eu dei o sapato. A gente tá tímido o marido. O marido deu pra ela, né? Ela vendeu o sapato porque eu pôo o body splash e o lip tint. Agora o marido tá perguntando o que eu dei o sapato e esse na festa. Vai, fala com ele que agora ela vai cheirosa por causa do body splash. É, olha. Então você pode pegar o sapato seu e vai cheirosa. E maravilhosa com o lip tint, com a boca rosinha. E é presente dele. Fala que é presente dele, ponto.